Eu fiz sobre escola, que é um livro que depois do recreio joga isso. Eu só. Eu só. É, porque a primeira, porque quando você vai levar, só tem um livro, ela é de lá em lá, que não tem uma canção, e aí nós temos uma canção, é, que é esse livro, é um livro, que está nesse dia, e aí o filho vai ficar falando, ou, ou, e se você pegar isso, então ele vai cair na tela. Então, vem a tela, é, então eu respeito que ele está certo, ele está bem retinho, senão você, se eu sou a minha chanara fora, ele pode tornar um livro, e eu sou outra, eu sou outra, e se eu fio a, uma das cartas, cartas, é, 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 tudo que é lá na escola, e eu sou fácil, é, 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 é um canal originário, é, é um, é, 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 sim, é, 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 Repete, repete. Adorei isso. Teve um ditado aqui, sabe não? Teve um ditado aqui, não tem muito dinheiro. Ai como eu sou bandido. A gente pode, e a sociedade da mãe não acredita. Homem nem sempre é desigual. O que será que a gente vai chegar e a gente pode viver a ser, não tem nada. E gay. E pobre. Não, não tem nada. O que é que a gente vai chegar e a gente vai chegar e a gente vai chegar e a gente vai chegar. Não tem nada. Não tem nada.